Olha, nós vamos começar. É uma sequência de bombas. Eu quero quatro bombas. Quatro. Quatro. Olha, é uma sequ... Mais quatro? Então mais quatro, que são oito bombas. Vai. Mais uma. Seguinte, Fabiola está bombástica hoje. Nós já vamos começar com a história da Milady, porque essa história tá dando o que falar. Novidades do caso Milady. A ex do safadão. A funcionária disse não ter recebido o fundo de garantia, depois dos ataques da mãe da Milady. A ex do safadão pede pra mãe não se meter nessa confusão. Afirma que o safadão tá por trás dos ataques. E a babá diz que por toda essa confusão perdeu o prazo pra dar entrada no seguro-desemprego. Fabiola vai contar. E tem mais. Milady comemorou o aniversário. Foi vista, Judite, com a mão na cintura de um homem... Comprometido, danada. Me passaram aqui, que é noivo. Noivo? Noivo? Mora com a noiva. Mora junto, é namorido. É namorido. E não levou a mulher? Vamos começar com a história do fundo de garantia. Vamos lá. Vamos lá. A Milady, a Milady, ela diz que pagou, mas parece que deu algum problema aí que a menina não recebeu. Não, então. Ela, a babá me mandou um negócio lá, uma foto da carteira de trabalho que não foi assinada. Entendeu? Ela falou, olha, ela esqueceu de assinar aí. Hoje deixei a minha carteira lá na portaria da Milady, ela disse. Mas ela esqueceu de assinar. E agora eu vou ter que entrar com uma ação contra ela. Diz que vai processar a Milady. A babá tá dizendo que vai processar a Milady. Pra ela me pagar meu seguro-desemprego, olha, pois por conta do pagamento atrasado do FGTS, eu perdi o seguro-desemprego. A babá, a Clarice, tá dizendo que vai processar a Milady, porque por causa do atraso do FGTS, ela perdeu o seguro-desemprego. E aí ela disse que ela só viu que o dinheiro caiu no dia 14 de março. Até então não tinha dado baixa lá. Ela disse, olha, ela pagou todas as competências dia 14 de março. Então, como ela demitiu em dezembro, a babá tá dizendo que ela pagou só agora em março, ela perdeu o prazo aí pra entrar, pra receber o seguro-desemprego dela. E a mãe da Milady se meteu na história e a Milady agora pediu pra mãe ficar fora. A Milady falou assim, eu falei com a Milady hoje, inclusive já mandei pra Milady aqui esse negócio da babá, do seguro-desemprego, que a babá disse que vai processar a Milady. Vamos ver o que ela vai responder. E a Milady disse que não quer que a mãe se envolva nessa confusão. Outro dia ela me falou que acredita que tem o safadão por trás desses ataques. Vamos ouvir o que a mãe dela, a Dora, a Dora Alicia, a dona Dora, falou pra ex-babá, a Clarice. Essa conversa foi depois que ela descobriu que um ex-namorado da Milady tinha emprestado 300 reais pra babá. Aí a mãe da Milady foi lá e atacou a babá, segundo a babá contou pra gente. Vamos ouvir. Não quero saber de nada. Tu pode dizer o que disser, mas tu, mulher, pelo amor de Deus, tu é muito ser vargonha, viu? O que é? Tu quer... Bom, daqui a pouco, essa história chegou agora. A gente tá preparando esse material de que a Milady comemorou o aniversário e foi vista com a mão na cintura... De um cantor. De um cantor que é comprometido. Tem um homem comprometido. Isso. Daqui a pouco você vai... Eu vi agora aqui, olha. Estamos, como você falou, estamos preparando ainda. Não dá tempo de eu mostrar agora nesse segundo. É muita coisa. Meu Deus. E ele é noivo. Olha, essa aqui é a noiva dele, essa loira é a noiva dele. Bonita. Então, já já, já já a Fabiola vai mostrar quem é este cantor que estava na festa de Milady e ela. Mas será que não foi pra dançar? É, pode ser. E outra, será que a Milady sabe que ele era noivo? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.